O sorteio da promoção de aniversário Serra Azul 40 anos aconteceu nos estúdios da TV Andradas. O trabalho para a realização do evento começou cedo. Os profissionais da emissora, com a ajuda dos colaboradores do supermercado, ajustaram todos os detalhes para o sucesso de mais uma transmissão ao vivo. O jornalista Carlos Capone foi quem comandou o sorteio. Ao lado do advogado e auditor Vicente Machado Dias, Natália, Aline e algumas crianças que auxiliaram junto aos cupons. Teve a presença de Daniel Pérez, um dos proprietários do supermercado Serra Azul, além de outras pessoas que testemunharam todo o trabalho. O valor total de prêmios investido pela empresa neste ano foi de R$ 45 mil. Vale realçar que a campanha foi regulamentada e legalizada pela Caixa Econômica Federal, seguindo todos os critérios legais para a realização do sorteio. Os cupons deveriam estar preenchidos corretamente, com todos os dados da pessoa e a resposta correta da pergunta. Qual o nome do supermercado que faz aniversário e presenteia você com superprêmios? Os cupons que estavam incompletos ou com a resposta errada foram desclassificados e sorteado um novo ganhador. O auditor tem a função de supervisionar se tudo está correndo de acordo com o regulamento do sorteio. Para você fazer um sorteio desse, você tem que pedir autorização da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal te dá uma certidão de autorização, aprovando o regulamento do sorteio. Então, a nossa função aqui é ver se o sorteio está correndo de acordo com aquilo que foi proposto, de acordo com aquilo que foi aprovado pelo órgão competente. Total transparência. Nós temos aqui eu como editor, nós temos outros testemunhas aqui. O sorteio está sendo feito ao vivo com a audiência do público. Então, tudo dentro daquilo que foi estipulado e foi aprovado pelos órgãos competentes. O primeiro prêmio a ser sorteado foram quatro smartphones Samsung J7 Prime. Já estou sorteando os quatro de uma vez, pessoal, que fica muito mais fácil. Quem faturou foi José Aparecido Gomes. Parabéns aí ao José Aparecido Gomes. Está levando aí um celular J7 Prime zerinho, zerinho. E apresentasse para você aqui, parabéns aí, a Eliane das Graças de Oliveira, faturando um celular zerinho, zerinho. J7 Prime é Ana Clara Silva. Ana Clara Silva, parabéns. Você também acaba de faturar aí um celular novinho. Célia Gonçalves, parabéns Célia Gonçalves. Você também faturou aí um celular J7 Prime Samsung lindíssimo. Depois foi a vez do sorteio de três vales compras, no valor de R$ 300,00 mensais, válidos por um ano. Foram R$ 3.600,00 em compras. Juntos, os três vale compras somaram R$ 10.800,00 em compras grátis. E os contemplados foram... Esli Aparecida Pereira, hein? Esli Aparecida Pereira, da Rua 2, 328 Jardim Mirante, faturou aí um vale compras no valor de R$ 300,00 mensais durante um ano no Serra Azul Supermercados. Parabéns, hein? José Aparecido Batista. José Aparecido Batista, da Rua Vitória, R$ 138,00, faturou aí mais um vale compras no valor de R$ 300,00 mensais. Parabéns aí a Rosiane de Cássia Moia Damião, faturando aí um vale compras no valor de R$ 300,00 mensais, R$ 3.600,00. E chega a hora mais aguardada. O sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro, motor 1.0 flex, com espaço interno suficiente para quatro adultos. com nenhum custo do IPVA, emplacamento e documentação. Muita expectativa para este grande momento. Carlos Capone anuncia o prêmio, que foi para... Quem faturou um Fiat Mobi zerinho, um carro lindo, maravilhoso, foi... Viviane Magalhães. Viviane Magalhães, da Vila Graziani, parabéns. Você acaba de faturar um carro zerinho, zerinho, nessa promoção maravilhosa do Serra Azul Supermercados. A produção da NTV entrou em contato com a ganhadora, que disse estar assistindo o sorteio ao vivo. Muito emocionada, ela relatou sua felicidade. Oi, eu estou tremendo. Meus beijinhos estão ficando tremendo, vendo que eu ganhei mesmo, eu estava assistindo. Gente, e aí, como é que foi no momento, hein? Nossa, eu estou muito feliz. Mais um sorteio, né? São 20 anos que o Serra Azul distribui prêmios para Andradas. É muito emocionante, né? É muito gratificante, né? Saber de todos esses ganhadores, inclusive falar ao vivo com a ganhadora, você viu como foi emocionante. Isso nos deixa muito felizes, né? Muito gratificante mesmo. Nossa equipe de reportagem esteve com Viviane Magalhães na sua casa. Ela estava acompanhada de seus familiares e também por uma visita especial. Um garotinho que é seu vizinho. Na hora do sorteio, o momento em que foi anunciado o nome da rua e do bairro, todos aguardavam com expectativa, desejando muito ser eles os contemplados. O menino chegou a dar sua fraldinha para controlar a ansiedade de todos. Nossa, foi muito emocionante. Nunca esperava ganhar, nunca ganhei nada. O primeiro prêmio que eu ganho já é um carro. Fiquei muito feliz, de verdade. Meu vizinho teve que sair e deixou o filho dele aqui em casa. E aí ele queria assistir desenho. Eu falei, espera, é só passar o sorteio, que aí eu coloco um desenho para você. E a gente assistindo, quando veio, falou que era na Vila Graziana. Eu falei, é aqui, né? Falou Rua Centenário da Abolição. A minha mãe falou, assim, eu não acredito, né? Será que é nós? Eu falei, assim, se Deus quiser. Aí, quando falou meu nome, eu não acreditei. Em toda a história do Serra Azul, nós já sorteamos 11 carros, mais de 20 motos e vários outros prêmios, né? Como geladeira, televisores, enfim, vários mesmo. A analista química Viviane Magalhães disse que este prêmio não poderia ter chegado em uma hora melhor. Ela agradeceu aos proprietários e colaboradores do supermercado Serra Azul. Eu agradeço muito, sempre eu comprei lá, sempre fui muito bem atendida e agradeço demais, porque é um ótimo prêmio, chegou em boa hora e muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os fornecedores que estão junto com a gente mais um ano. Espero que a gente esteja junto em 2018 novamente, nas próximas campanhas. E gostaria também de agradecer a todos os colaboradores do Serra Azul que participaram, que trabalharam bastante para que essa campanha desse certo. E, claro, logicamente, agradecer a todos os clientes que participaram. Essa foi uma campanha recorde em número de cupons. Isso é muito positivo. A abrangência que o Serra Azul conseguiu conquistar na cidade.